Fala rapazadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus, mais um videozinho aí, vou deixar rolar, fortalece o like e tamo junto. Pulou, 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 pulou. Tamo junto, meu parceirão, já é brabo, amassou. Valeu, um abração, valeu. Valeu, mano, tamo junto. Tamo junto. Oh, Deus do céu. Boadão caiu. Correto, Boadão. Toda hora que andam 600, andam trocando lá, todo dia que troca, eles mandam isso. Se for 600, é seis de lanche. Agora, a gente trocou só 400, foi o quarto lanche, quatro sugerentes e batata. Arrebentamos aqui agora. Fala pro Boadão, fala pro Boadão. Pai, a gente é o rei, rei do caói, rei de duas carnes, a coma, fala pra ele. Três carnes, ainda mais a batatinha, batatinha, guaraná. Fala pra ele, ela fala. A gente tá portão. Bem alimentado. Trapa dos gordinhos. Caralho, cara, que engraçado. Caralho,一定要. Caralho, cara, eu vou pegar aqui. A Airdropa está chegando! . 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 Nossa, os regressos aí trollou agora, hein? O que é isso? O que é pior que o Goku, hein? Tem quanto lá? Teletransporte da peste. Tem um squad lá. Acho que tem um squad fechado lá, bode. É, vou ter que dar um recuado, depois eu vou. Tem três, né, que levou um. Essa partida aqui tá boa, dá pra... É, são três. Dá pra dar uma brincada. Oh, meu fiel. Será ruimzão voltar? Vou lá só vocês. Porra, tô querendo botar o médico, o médico tá trolladão aqui, é. Toda hora fica trollando. Tem alguma coisa aqui? Vou matar aquele cara que tá ali sozinho. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Um ano pra relar a placa, é. Vou pegar a droga aqui, ó. Um pouquinho, tamo lá. Deixa eu ver. A parte daqui tá boa, tá cheiosa. Ah, segundo 2-0. Parece que são os mesmos, hein. Deve ser aquele, claro. Deve. Deve de menos. Regresso Regresso Vai cair lá no bod? Chega aí, boda Dois é, boda Vai lá, tem loot aí, mano Vai dar ruim Nossa Era pra me deixar com o bodão aqui, mano Vocês são estragaprazer, velho Caraca Que ruim Tenta correr ruimzão, depois tu salva ruimzão Pega um carro ruimzão Naquela hora lá na fazenda Contigo Tentei, os cara foi Pegou a kill, agora tentando Contigo aqui de novo Esses caras são fogo, mano Tu balançou Nada de loot aqui Boa Mãe, se tu conseguir pegar um carro Tu consegue salvar a gente Tretando aí com ele, alguém pegou aí Tem que chegar na tag e puxa o regresso, tá ligado? Acho que foi Acho que foi o... O Bonnie Aí, pega essa moto lá, mano Tu passa na tag, tá ligado? Depois tu puxa o regresso Não dá mole não Isso, a minha tag aí Passei direto Fica nervosa não, vai lá, volta lá, vai lá de novo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tem que pegar a tag Vai lá, vai lá Sai daí agora e chama a tag Os outros segundos ainda Porra, fora que ainda tem muito loot, vou cair lá mesmo Boa Vou cair lá no loot, família Ah, não Caramba, tá cheio Tá cheio, tá cheio Aí, alguém que dá Eu pego a tag dele depois Eu pego a tag dele depois Eu pego a tag dele depois Onde é que a gente lá, o riso? Claro Tem um só Que eu vi Tentar pegar pra mim uma arma aqui O viado, o viado veio nas minhas costas, viado O viado, o viado veio nas minhas costas, viado O viado veio nas minhas costas Jogou coisa aqui bem Caramba, tem arma nenhuma aqui Caramba, tem arma nenhuma aqui Deu ruim Consegui que eu tô sem arma Tô só com a pistola Pode sair, pode sair Pode sair Temos umave Temos這個 Caramba, o zoológio Juntos Temos que usar Tem uma Ah, esse regresso, velho. Sem bala. Não tem jeito, não. Eu ia levar o cara. Ele veio de regresso, velho. Regresso me troca. Vou morrer onde? Lá ou aqui? O que é isso? Cadê? Cadê vocês? Vai segurar o bode agora, hein? Vou conhecer o bode agora, hein? Cadê? Cadê? Cadê o Ruizão? Tá comigo, Ruizão? Acabei de cair aqui. Vem. Vem cá, vem cá. Não tem muita coisa. Vem, vem, vem. Só vem, só vem. Vai! Mata logo esses caras aqui, mano. Cadê? Opa! Cara, em cima do coisa? Percebe aqui. Percebe! Vem, vai! Por que é, você não tinha matado ele? Veja alguma coisa aqui. Ah não, não, não Me salva aqui rapidão, me salva rápido Tinha dois caras muqueados, o outro tava embaixo Ela tá levantando o cara Marca essa plaqueta real Rizão Só tem três, os cara tá vendo Riz eu Só três, Rizão Vou derrubar um, Rizão Só mais um, Rizão Mudando a luz, acolhe-me Vixe, esse cara aí que tá trolando de regresso Cadê ele? Deixa eu ir, Rizão, X1 Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, Rizão 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 Só tenho um vencedor Nossa Tá maluco E aí Deixa eu ir Deixa eu ir, Rizão E aí Tchau.